Bom, foram as altas horas aqui o Panestrange, peguei level 58, combate level 54, com isso eu acho que o Granite Mall já vai dar uns hits melhores aí quando a gente for o RevCape, inclusive, estou considerando ir lá agora, porque eu ainda preciso comprar muito Cannon Balls para UpaRange, aí ó, tudo bonitinho, agora a gente tem o Zamorak Bulk, que vai dar mais bônus em ataque, Granite Mall, Magic Short Ball, está tudo no jeito aqui, Strange 58, vai aumentar um pouquinho o dano, cara, eu acho que agora vai dar bom, hein? O único porém, né, que a vida é cheia de poréns, é que agora eu estou com o combate 54, em tese, alguns Peers já maxi level vão poder me atacar, tem que ficar bastante atento, ó, deva 68, já é uns carinha bem forte, aqui, ó. Eu acho que eu pego, hein? Eu acho que eu pego. Está correndo na direção errada. É. Acontece, acontece. É, Bruno. Ah, cara. É, agora é hora da verdade, hein. Bom, deixa eu reinar aqui. Óbvio que ele vai ter uma arma de menina. Vai tentar... Faiô! Faiô de novo. Acertando. É, GG, GG. Melhor assim. Eu tava sem player. Bom... First death on this account. Faz parte. Tem como ganhar sempre, né? Bom, preciso ir lá pegar meus itens. Mas... O cara tá aqui ainda, entendeu? Será que ele vai tentar de novo? Um... Whatever. Já era. Aê, ó. Lindo kill, velho. Uff! Show! Beleza! Vou aguardar, né? Oi! Ui! Ui! Caraca! Quarenta! Que kill bonita! Caraca! Que kill bonita, velho! Que kill bonita! Vou tentar. Já era. Já era. Já era. Uff! Hehehe! Ó! Que beleza, hein? Que beleza, velho! Ah, agora eu quero ver. Ah, agora eu quero ver. Mas eu acho que na Bolt eu levo ele. Tá ferrado, velho. Se não ligar o Protect... Se não ligar o Protect vai GG. Deixa eu ligar o Protect errado ainda por cima. Vamo Bolt. Vamo. Vamo, Bolt. Vamo. Vamo. Vamo, Vamo. Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, meu! Fica a lição, velho! Tá maluco, velho? Tô mexendo com quem tá quieto! Opa, opa, opa! Leva seus cd3! Vamo tentar! Vamo, vamo! 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 Vamo, vamo, vamo! Ah, sure! Tchau, tchau. 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 Ok, pessoal. Passei algumas horas lá na Rev Cave. Tive alguns fights aí, né? E juntei 1.24M. Infelizmente ainda não veio nada de valor, nada que agregue muita coisa. Só que assim, de pouco em pouco a gente vai crescendo, né? E eu preciso dar seguimento no planejamento. Então aqui eu tenho algumas quests pra fazer hoje. Fishing Contest, Gertrude's Cat, The Giant Dwarf e The Calling. Tem algumas quests que eu poderia antecipar aqui, mas eu vou seguir conforme eu tinha feito. E preciso pra range também. Bom, com o dinheiro que eu já juntei, já dá pra comprar bastante Cannon Ball. Talvez pegar level 70, enfim. Bastante coisa pra fazer. 11k de Cannon Balls. É, vai dar bastante XP. De volta lá, né, velho? A gente tem que upar. Já aproveitei e comprei a Black Dragon Hide. Que agora a gente vai focar ali até o level 70 de range. Aí vai ficar legal. Partiu! E eu vou encerrando esse episódio por aqui hoje. Mais alguns avanços, né? Aquilo que eu disse. Todo dia, se a gente progredir um pouquinho mais, é válido. É relevante. E a conta tá começando a ficar do jeito que eu quero. E os conteúdos a partir daqui é só melhoria, né? Graças a Deus eu consegui também, através do meu bom pai, ganhar uma webcam. Em breve vou tá fazendo Twitch. Grandes projetos aí pro canal. Peço que você deixe teu like. Obrigado por te assistir até aqui. Comentem o que vocês acharam. E tamo junto, galera. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus. Que me desestim grande. Tira, aí vai vir... Que hoje vai, sabe? Que hoje vai vir... Que hoje vai Gottes Kass. E aí. Que hoje vai. Obrigado.